Ha ha, é de forró até umas horas, meu irmão Gilvã, ô fera do forró Canta, canta, deixa comigo a festa começou agora Dança é com vocês, a cheira é um, dois, três, vamos embora Canta, canta, deixa comigo a festa começou agora Dança é com vocês, a cheira é um, dois, três, vamos embora Eu gosto de alegrar a vida, cicatriza feridas de ser Compartilha todas as emoções, vamos alegrar a sorte Cantando bem forte sou eu, o alegrador de corações Vamos alegrar a vida, aliviar nossa dor Vamos promover felicidade, dar um tapa na maldade Vamos contemplar o amor O alegrador chegou, olha o alegrador da vida Vamos animar mais essa festa, porque festa Festa tem que ser bonita O alegrador chegou, olha o alegrador da vida Vamos animar mais essa festa, porque festa Festa tem que ser bonita Canta, canta, deixa comigo a festa começou agora Dança é com vocês, a cheira é um, dois, três, vamos embora Eu gosto de alegrar a vida, cicatriza feridas de ser Compartilha todas as emoções, vamos alegrar a sorte Cantando bem forte sou eu, o alegrador de corações Vamos alegrar a sorte Vamos alegrar a vida, aliviar nossa dor Vamos promover felicidade, dar um tapa na maldade Vamos contemplar o amor O alegrador chegou, olha o alegrador da vida Vamos animar mais essa festa, porque festa Festa tem que ser bonita O alegrador chegou, olha o alegrador da vida Vamos animar mais essa festa, porque festa Festa tem que ser bonita Vamos animar mais essa festa, porque festa Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Ai menina, meu amor, branca flor do cafézal Bela florada, lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda, com arrumanto no picial E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada, pela flor do cafézal Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Leve esse show para a sua cidade Contato 77 88 48 32 19 Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Ai menina, meu amor, branca flor do cafézal Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor Passa-se o tempo, em que a vida é todo encanto Morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Ai menina, meu amor, branca flor, meu cafézal Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Passa-se o tempo, em que a vida é todo encanto Morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Meu cafézal em flor, branca flor, meu cafézal Um alôzão aí pro nosso grande amigo Alizeu Aline, Renilda, Zé Pinguinha, Zaninha Seu Florival de Dona Lena Gilvan, ô fera do forró A maior festa do mundo que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto o cheiro de fogueira queimando De sanfona tocando e eu cantando do povo A maior festa do mundo que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto o cheiro de fogueira queimando De sanfona tocando e eu cantando do povo Aperta o dedo, sanfoneiro puxa o fole Que esse povo não dá mole, gosta de arrastar o pé Firme o morreiro, deixe calejar o dedo Forro, não tem segredo, a sanfona e muita mulher Um alô especial aí ao nosso grande amigo Vanderlei No ronqueirão do Deral Avisa pra o povo aí, meu irmão Que nós estaremos aí nesse São João A maior festa do mundo que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto o cheiro de fogueira queimando De sanfona tocando e eu cantando do povo A maior festa do mundo que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto o cheiro de fogueira queimando De sanfona tocando e eu cantando do povo Se precisar de um descanso no banheiro Chame outro sanfoneiro e no forro sempre tem Só diga a ele que não pode ter descanso Que o fogão tá no balanço e não pode parar ninguém Se precisar de um descanso no banheiro Chame outro sanfoneiro e no forro sempre tem Só diga a ele que não pode ter descanso Que o fogão tá no balanço e não pode parar ninguém Música 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 Silva Viola Música Moça você me pergunta eu não sei responder Música Por isso eu fico aqui parado sem saber porquê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente Não sentia dor Moça tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Por um grande amor Moça tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado sem poder falar Música Falar de todos os segredos Moça eu tenho medo do meu desengano Que Deus abenço Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor do beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Música Música Moça tomei o sem jeito de me declarar Música Por isso eu fico aqui calado sem poder falar Música Falar de todos os segredos Moça eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Música Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Música Tá na cor do beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Música Música Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Música Tá no meu sorriso Música Tá na cor do beijo do beija-flor Tá na cor do beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Música 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 Gilvan Viola Música Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Música Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor A frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Vindo nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor À frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere, me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Ouviro a mesa Ouviro a mesa Ouviro a mesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL